Salve pessoal, aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu peguei um tema pra gente trocar ideia, que é baseado numa fala que eu fiz ontem no vídeo que eu fiz na treta dos moleques lá do rap, que é na questão da cesta básica, né? Muitos canais aí arrecadando pra cesta básica, e muitos artistas aproveitando o momento até pra se levantar em cima desse negócio de cesta básica, muitos políticos também, se você vê aí desde a federação dos taxistas aí, todo o pessoal que tá envolvido com alguma coisa, tá fazendo a campanha muitas vezes, e em vez de ajudar, tá fazendo a campanha pra se promover. Mas o trabalho social, de verdade, o trabalho com raiz social, ele vai muito além da cesta básica. Então a todos que estão fazendo de coração, é legal, as famílias agradecem, certo? As instituições que estão agrupadas nas comunidades agradecem, mas o trabalho social ele vai além do assistencialismo. O assistencialismo é algo que você pode dar de imediato, você pode socorrer, é muito bem-vindo, eu já fui um cara que já achei muito estranho, as pessoas apoiaram o assistencialismo no começo, mas depois que eu entrei nos projetos sociais de verdade, há uns 15 anos atrás, eu pude entender a importância do assistencialismo, não tem como a criança estudar, não tem como a criança fazer as atividades de um projeto social ou de um projeto esportivo, se ela não estiver alimentada, se ela não estiver com algumas questões dentro de casa resolvidas, certo? E sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui no canal, então se você curtiu aí, você dá um like aí, se inscreve, põe seus comentários. Mas o trabalho social, ele mexe com várias coisas cognitivas da criança, ele mexe com o despertar da criança, com a evolução dessa criança, e foi por isso que eu fui contaminado, assim, pelo lado positivo da coisa, né? Teve um contágio aí da minha pessoa em trabalhar, em fazer projeto social, em me envolver. Então eu comecei a andar com algumas instituições, aqui em Tapicirica, eu andei com uma instituição bem conhecida que trabalhava com criancinhas, né? Criancinhas recém-nascidas, muitas vezes oriunda de pais que eram viciados em crack, pais que tinham aquela desestabilidade na família e as crianças acabaram na rua. Inclusive foi uma instituição que eu pude presenciar muitas coisas tristes, assim, um jovem com 18 anos sendo jogado pra fora, praticamente, porque o Estado não autoriza depois dos 18 a ficar na instituição. Então realmente eu vi muita coisa, assim, aterrorizante. Depois eu conheci uma instituição onde tinha crianças vítimas do contágio do HIV, né? Então tem gente que tá do outro lado da tela que não tem nem noção do trabalho que tem essa instituição. E eu conheci a instituição porque ela tava com problema de conta de água pra pagar, a gente fez parte da campanha. Aí esse orfanato que eu falei primeiro, ele sofreu uma enchente, né? Então eu fui procurado por um sarau pra poder fortalecer esse orfanato, acabei ficando amigo da esmédia, do pessoal lá e corri com eles um pouco. E claro que depois eu fui montar o meu projeto Interferência, porque aí eu entendi que isso ia fazer boa parte da minha vida, eu não ia ser um cara que ia de vez em quando no projeto social. Eu queria realmente trabalhar com isso, mexer com isso no dia a dia, né? E foi o grande aprendizado que eu tive ali na favela do Jardim Comercial, onde eu passei boa parte da minha vida, eu mudei pra lá com três anos de idade, eu comprei uma casa ali na Travessa Santiago, e aí nessa casa eu comecei a dar aula todos os sábados. Eu já tinha um envolvimento muito grande com outras instituições, inclusive com a Casa do Zezinho, onde eu aprendi muita coisa, onde eu ia lá recorrentemente, e eles acabavam me instruindo bastante, e falavam, ah, aqui a gente tá fazendo isso, aqui a gente atende desse jeito. E aí eu falei, pô, eu consigo montar uma instituição voltada pros livros, pra leitura, né? E acabei montando uma Interferência. E por que eu tô falando isso? Porque dentro de uma instituição, você tem vários pilares pra trabalhar com as crianças. Primeiro, você tem que ter um projeto pedagógico, né? Ah, Fez, o que é um projeto pedagógico? É uma cartilha que você tem que ter, seguir de alguém, por exemplo, o método Paulo Freire de Educação. Você pode pegar o método Paulo Freire, ou o método de alguma outra ONG, ou outro educador, né? E aí você seguir esse método de trabalho, onde a criança vai entrar com 6 anos de idade, com 7 anos ela já tá desenvolvendo ali um reforço escolar, desde o começo, com 8 anos ela tá aprendendo artesanato também, com 9 anos você começa a praticar alguma atividade de esporte com ela, então tem uma cartilha que direciona, e direciona o método educacional também, tá ligado? Então, fazer parte disso do dia a dia, a gente acabou formando uma pedagoga dentro do projeto, que é a primeira mulher que veio trabalhar comigo, é a Tia Nisse, né? Era a esposa do Ronaldo, meu parceiro, então, através do contato com ela ali, eu montando um projeto, ela falou, pô, eu gostei da ideia desse projeto, falei, então vem comigo. E eu comecei a dar aula sozinha, depois ela começou a dar aula comigo, ela se formou em pedagogia, e hoje ela é psicopedagoga, na verdade, é psicopedagoga, por quê? Porque ela fez um curso a mais, para poder trabalhar também o lado intelectual da criança, o lado, né, tem várias crianças que têm problemas diferentes, então a gente também ouve os pais, ouve as crianças, né, e aqui eu não vou dar nenhum exemplo paralelo, porque a principal cartilha que a gente tem é de trabalhar com as crianças, com a cartilha delas, né, com a ficha delas ali no anonimato, quem tem que saber do problema é a criança, o pai e a gente, para trabalhar diretamente, isso não é exposto nem para outros alunos, porque, inclusive, meu irmão já teve problema na escola, porque expuseram a cartilha dele, expuseram a ficha dele para a turma, e ele sofreu bullying e tal, então, dentro da perspectiva do projeto, é uma coisa que tem que ficar bem restrito ao aluno, e você ajudar a resolver aquele embaraço, que pode ser uma coisa simples, mas que afeta a criança, uma briga dentro de casa, às vezes, um pai ausente, às vezes, um pai que tem um amante, e aí a criança sabe, entendeu? Tudo isso marca a criança, e a gente tenta recuperar essa criança dentro do projeto, e recuperar a vida dela de volta, muitas vezes, uma vida que estava ali pertinho, que em dois, três anos, a vida dela ficou pior. Eu queria falar um pouco disso, porque é um trabalho do dia a dia, é um trabalho de ter aí uma dieta para essa criança também, então, não é porque você está trabalhando com uma criança de periferia, que você tem menos cuidado, pelo contrário, você tem mais cuidados ainda. Então, pessoas que estão fazendo as campanhas muitas vezes aí, se toquem que o trabalho de cesta básica, o trabalho de angariar dinheiro, o trabalho de angariar alimentação, é bem legal, mas ele não é um trabalho social profundo. O trabalho social profundo, que a gente tem que exercer nas comunidades, e que a gente precisa fazer cada vez mais, é de dar, realmente, um amparo para essas crianças, é delas saírem melhores da instituição do que elas entraram. Eu passei muitos anos envolvido na literatura marginal, na cultura hip-hop, que são movimentos também que resgatam muitos jovens, resgatam muitas pessoas de comunidade, até pessoas que já têm 40, 50 anos de idade são resgatadas por isso, mas eu senti dentro das ONGs um trabalho mesmo de manutenção, de tudo, sabe? De pegar e dar aquele cuidado geral mesmo, que acaba mudando a vida das pessoas para sempre. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, e hoje eu consigo dar, dentro do projeto, vários cursos pelos educadores, principalmente, esses educadores formando essas crianças com outros cursos também, cursos da cultura negra, de mostrar de onde ela veio, de mostrar por que ela veio dessa forma, por que a periferia é dessa forma, de valorização de toda a cultura que não é mostrada muitas vezes, não tem essa diversidade que devia ter, a criança sempre é direcionada. Quando ela entra na escola adventista, eu sei porque eu estudei lá, ela tem um direcionamento mais cristão, muitas vezes aquele Jesus branco, de olho azul e tal, e a gente, dentro dos projetos sociais, que tem um fundamento e uma coligação com a cultura negra, a gente tenta também trazer uma outra vertente para essa criança, para que ela possa se reconhecer, que ela possa ser benquista na comunidade, e querer o amiguinho também da mesma forma. Tá bom? Eu queria falar um pouquinho disso aí, porque eu acho que a gente tem que apontar os caminhos, a educação é um grande benfeitor disso aí, a gente tem que trabalhar muito a cultura e a educação, e às vezes a gente fica apontando muitas coisas ruins e não aponta os caminhos também, então está na hora de falar um pouquinho dessa pedagogia do caminhar certo, a pedagogia do aprendizado, mostrar para essas crianças e jovens como passar por dificuldades ali naquelas idades, que todos nós tivemos também, essas dificuldades eles também terão, ainda mais no mundo de hoje. Tá bom? Então, uma ONG, ela contempla tudo isso também. Ela contempla o acolhimento, ela contempla o se envolver com a família da criança também, para você poder saber o que está acontecendo lá dentro, e para isso a gente tem projetos parceiros que fazem essa parte também de ouvir os pais, de ter um psicólogo, um psiquiatra, quando é necessário, quando é necessário, certo? Muitas vezes, às vezes não é necessário, às vezes uma conversa ou outra resolve. Ou seja, pessoal, é um trabalho, é um trabalho de dedicação, de ver a ficha do que foi dado no dia a dia, de conversar, muita reunião com os educadores, com as pessoas que estão na linha de frente desses projetos, tá? Então, se você tem aí um projeto perto da sua casa, que você pode fortalecer, além da cesta básica, que às vezes você está angariando agora, por causa da questão desse vírus, mas se você puder se dedicar mais a isso, com certeza vai mudar muito mais a sua vida, porque em nenhum momento eu achei que eu dei nada, eu só recebi. Toda vez que eu entro no projeto, na interferência, é aquele tanto de abraço, quando eu vou visitar os outros dos projetos, irmãos nossos, porque não é só isso também, não é só o nosso projeto que é importante, o do outro também é, você fortaleceu o projeto do outro, você querer bem ao outro, então, tá bom? Eu queria só abranger um pouco disso aí com vocês, eu acho que o aprendizado é uma coisa fantástica, e quando você pode dividir ele, quando tem gente que às vezes nem tem uma formatura muito grande, não tem uma faculdade, como é meu caso, que nunca pude fazer uma faculdade, nada, mas quando eu posso aí dividir, fazer uma reunião, aprender também com os pedagogos, aprender com os professores, com os educadores, para depois tratar essa criança de outra forma, e poder construir na vida dela, eu acho que isso já vale uma existência, tá bom? Então hoje o assunto é esse aí, se você curtiu, dá o seu joinha aí, seu comentário, e de repente fala na instituição que tem perto da sua casa, que funciona, tamo junto, é nóis.